O Bitcoin está tentando, dá para perceber no curto prazo, olha aqui, 30 minutos, está tudo verde, né? 120, porém, nada muito impressionante. Ah, tem vários sets também, 120, metade, 367, eu acho que é para cima, no curto prazo. Diário, poucas compras, né? Mas 3 pode subir, e 1 pode subir no curto prazo, tem alguns zeros aqui, mas é repique no curto prazo. Aí a gente vai para o market cap, um dos que eu acho muito bonito, o compound, estou esperando ele virar para cima, fazer 1 da 3 para cima, eu acho muito bonito. Aí estou esperando o compound fazer assim. Mas o Bitcoin, então, as inclinações são muito fortes aqui, não? De olhar no simples, eu não vejo assim, muito bonito aqui não. PVPC, logicamente nós temos suporte aqui dentro da casa do gigante. Então, podemos continuar assim, no fundo duplo. Aí ver se tem divergências positivas. Sim, divergências positivas no fundo duplo. Isso por 17, chegando no segundo alvo. Segundo alvo. Do 305, dentro da mesma cor. E aí, 62% de chance de chegar de volta aqui no primeiro alvo. E mais do que 80% de chance de chegar aqui nesse primeiro alvo aqui. Então, estou achando que a gente está bem bonito. No suporte aqui de 18 mil. Ele pode até romper, dar susto em todo mundo. Mas está chegando ao fim, ao meu ver. O 305, no segundo suporte, dentro da mesma cor. Chegando aqui, você tem 62% de chance de voltar para cá. E com o suporte duplo aqui, você tem mais do que 80% de chance de chegar aqui. 78%. Mais que 80, não. 78% para chegar aqui. Então, é isso que eu estou achando que o Bitcoin vai fazer. Quando o Bitcoin faz isso, você vai ver o DOT estourando para cima. Matic estourando para cima. Solana estourando para cima. FT, FT para cima. Link para cima. Vai ter várias, eu acho que... A Teta gosta bastante do projeto. Você vai ter várias. Por exemplo, o Uniswap. Cadê? Cadê o Uniswap? O Uniswap, acho que vai subir bem. Compound vai subir bem. Esses aqui de DeFi, eles são um pouco mais fortes do que o resto do mercado. Que pelo menos vai subir bem. E vamos lá. L'uniswap. E vamos lá. Obrigado.